Galerinha, na nossa aventura de hoje a gente da Família Wolf vamos estar batalhando com os mutantes Bora deixar muito, muito like, inscreva-se aí no canal e ativa o sininho e puxa a hashtag Família Wolf Mutante Hello, meus amantes e irmãs, beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com a minha amiga Mano Vilu Que pibosa! Quem está falando? Ano Vilu! Com meu amigo Mano Jack Fala aí, galerinha, como é que vocês estão, tudo de boa? Beleza? E galerinha, na nossa aventura de hoje apareceu uns mutantes da Família Wolf Eu estou, tipo assim, morrendo de medo, e vocês, gente? Ai, eu estou bem, olha ali O que é isso, eu estou até tossindo aqui Ó, daqui dá pra ver Eu estou vendo a virulha ali, a virulha mutante Olha lá, não, não, não Ô Lobinha, você está com medo de sonhar O Lobinha está morrendo de medo também O Lobinha está com fé de galinha Está com fé de galinha e cabinha de galinha também Pé de galinha, em cima, né? Pé de galinha, deixa eu ver Cadê? Eita, velho, a Lobinha está jogando celular aqui na gente Ô, Lobinha, você viu o ser ali mutante, velho? Você está jogando celular? Eu não estou com pé de galinha não, calma aí Eu vou subir lá em cima no telhado Mas antes, antes, antes de a gente subir lá em cima Ô, Vinu, está chegando o dia? A Lobinha, foda, está chegando o dia, e aí? É, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir Abre, abre, não, não, a Stave não está aqui Vocês não vão conseguir abrir Logo, logo, ele e a Lobinha vai se estar revelando O que é que tem aqui Já está chegando o dia Eu quero saber, eu quero saber o que tem aí Também estou mega curioso Mas vamos subir lá em cima, porque eu preciso agora Olha isso daí, Zé Eu não estou ciente que eu estou com o pé de galinha Mas é a família Wolf mutante que apareceu Pé de galinha Olha o Jack, olha o Jack ali Olha o Robinho, o Robinho Ai, está cancelado O Jack está aparecendo um Cooper É, deixa eu ver eu Caraca, Zé, eu estou com o pé de galinha mesmo Cabelo de galinha, olha o Moicano Olha o Moicano, o Moicano O que é isso? Eles estão mega pistolas da vida Olha lá, está jogando o que? Está jogando umas galinhas também em cima da gente O que é isso? A Viru, a Viru O seu apelido agora vai ser galinha, Lobinho Oh, a Viru, ela está com uma orelha também E a Lobinha, calma, a Lobinha Eita, a Lobinha está parecendo uma coelhinha, Zé Olha só Nossa, que bacana Que bacana Tá, tá, gente Eu estou sem a arminha de novo Eu vou até colocar essa roupinha aqui, ó Para aquele Lobinho mutante ali Não perceber que eu sou o Lobinho verdadeiro Eta, 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 eita Obrigadão, Viru Beleza E eu estou aqui com a minha arminha de novo E aqui já vou equipar aqui também, Lobinho Estou preparadíssimo E eles não param de ficar jogando essa espada aí de galinha na gente E Jack O que é que aconteceu com o Jack ali? A perninha do Jack O Jack Vou chamar ele agora Viru de perninha Terminão, terminão E o apelido agora do Lobinho vai ser galinha Vai nada, vai nada Desdê, desdê galinha É galinha O Jack está parecendo um creeper Isso mesmo, explosivo Jack explosivo Mas, gente Vamos dar uma olhada aqui no teto da nossa mansão Para ver se tem algum mutante É, realmente Não tem mutante aqui Ainda bem, galerinha E vamos dar uma olhada aqui Olha só, mano É todo mundo da família Wolf Mutante Só faltou, mano, Lobito, né? Que o Lobito Ele nem está aqui na nossa mansão hoje A gente deixou ele lá para tomar banho E também não apareceu ele mutante aqui, não Eu vou acabar com todos Lobinho galinha Vou acabar com todos É bom acabar mesmo Porque só tem um Lobinho aqui, verdade Eu vou acabar com o mano Jack aqui, ó Vou colocar o apelido Zezinho galinha Zezé galinha Jack explosivo Nossa, gente Os mutantes são mega, mega fortes Que isso? Acabou, acabou a munição Eu vou pegar a arminha de Nerf aqui De fogo E vou tacar fogo nele Vamos colocar fogo Nossa, gente Eles estão vindo para cima de mim Calma aí, calma aí Vou pegar esse baú Minha arminha de Nerf aqui, gente Calma Cuidado, Lobinho Cuidado Boa, boa Eita, tá vindo um Jack aqui, ó O Jack entrou aqui na área Ai 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 Eles são muito forte Que isso, o Jack tá jogando slime? Tá jogando alguma coisa Coloca fogo, o Gerald vai Acabou a munição Acabou a munição Calma Deixa eu usar essa pistola aqui Essa pistola é top Ganheirinha Aí, boa Derrotamos um Jack Zezinho galinha Lobinho Zezinho galinha Eu já derrotei o primeiro Jack Que perninha A Vilu, Zezinho A Vilu tá jogando um monte de coisa Ô Vilu Que isso, você tá jogando os negócio aqui em mim Você pistouro, hein Essa Vilu mutante Já basta Ô Jack Já basta a gente ter uma Vilu Agora tem um monte E aí, minha cabeça vai explodir, Lobinho Olha, minha cabeça vai explodir Olha, meu amigo Olha, meu amigo Tá jogando o celular em mim A lovinha, né Vou pegar o Zezé Galinha Vem cá, Zezé Galinha Vem cá, eu quero você Eu quero você, Zezé Galinha Deixa eu derrotar aqui Olha só A Vilu tá jogando Tipo um cajado na gente A lobinha tá jogando celular Ai, 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 gente Não coloca fogo em mim Não, não Eu vou fazer ideia do pior Deu de vir Mas que nem eu tava falando A lobinha tá jogando celular Eu, mutante, tô jogando Umas espadas de galinha O Jack tá jogando um negócio Que parece slime É muito esquisito Ó, a lobinha, Zezé Ela tá pistola Calma aí Vou pegar aqui Essa linha Boa, boa, boa Calma aí, calma aí, lobinha Você tá pistorando aí, né Beleza A lobinha tá pistola Você fez alguma coisa Que ela tá nervosa contigo, Lobinha Não, eu não fiz nada É a lobinha mutante Mas já virou Nossa Que isso, gente Vai, vai Nossa Eu vou te derrotar agora Beleza Toma, virou Aí Nossa São fortes demais, gente Vamos agora, lobinha Com a minigua Ó, o Jack vindo aqui Ó, o Vilu Deixa o Jack vindo aqui Não, pessoinha Que que a Vilu tá arrumando Ó, Vilu Tá boiando aí Ela tá só fugindo Ela tá só fugindo Ela tá só fugindo Ela tá deixando pra mim Pra você derrotar, ó, lobinha Ó, esse Jack é muito forte Toma Aí, conseguimos Vamos derrotar Boa Zezé Galinha, eu já derrotei um monte Viu Aí, toma, toma, toma Derrotamos Só falta a lovinha Boa Conseguimos Cadê, cadê? Ó, lovinho Você tá achando que acabou? Olha aqui O tanto que tem aqui do lado da cara Que que é isso, gente? Espera, espera, espera Não, não chama atenção Agora ele errou Eles vão vir mesmo Vamos derrotar esse mano, lobinho Galinha aqui, ó Vamos derrotar todos, ó Toma Essa linha aqui é muito top, galheirinha Top demais Vai, vai, vai Toma Tá acabando a munição, gente Acabou Eu vou pegar a mina de raia aqui, lobinho Eles vai ver agora Que isso, parece que o Jack ali vai explodir Vamos derrotar aquele Jack Boa Cuidado, cuidado E o Jack ia explodir Ai, ai, ai Nossa, acabou a munição Espera, corre, George Corre, corre, corre Vou correr Recuada 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 Porque esses mutantes Tão super fortes Eu falo que esse Jack ali É difícil, lobinho E o perninha Jack também Tá Tá tenso, viu Espera aí, ó Vou guardar essas arminhas Que acabou a munição E, Viru Você tá lutando aí? Eu tô recarregando aqui, ó Tô pegando mais Arminhas de nofre Que essas daqui São bastante potentes Eita, gente Tá seguindo Quem é que seguiu aí? É a Vilu e o Zezé Galinha Tinha que ser Zezé Galinha Ai, 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 viu Deixa eu ler Aí, toma Aí Agora você tá recuando, né Seu pastel Você não é nada Comparado comigo Eu não saio recuando, não Eu vou até o final E esses lobinhos mutantes Essas lobinhas mutantes Todo mundo mutante, aliás É diferente de Em mais da gente, não é não? Isso é verdade, Lobinho Nós somos os originais Somos os topzera Assim como a galerinha Que está acompanhando a gente Nesse exato momento E eu tenho certeza Que como você, pessoinha É um topzera aí do canal Você já deixou o joinha, hein? E, Jack Bora continuar aqui Derrotando Esse pessoal mutante Aqui O agente mutante Melhor dizendo Boa Derrotamos a Lobinha Derrota esse Jack aqui Vai, 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 vai E eu vou tacar aqui o fogo Lobinho Você vai com essa arminha aí Eu vou com o fogo Beleza, beleza Aí, aí, aí Tem uma lobinha Que está na nossa piscina Que isso A lobinha está tomando banho Está tomando banho Porque ela está fedendo Agora ela é coelha Está fedendo demais Que que é isso? Nossa, nossa, nossa Acabou a munição Até que fim, vírus Você apareceu, hein? Achei que você tinha metido o pé Abandonado a gente Não, não É que eu fui na geladeira Pegar alguma comida Olha só de comer Ai, ai, ai Lobinha sem comida Lobinho Não, mas deu até fome aqui Ela parece que vai explodir O Jack está difícil Mas, olha só Vamos deixar um Jack mutante Um Lobinho mutante E vice-versa Fechou? Olha só Parece que o Jack vai explodir, mano A gente precisa derrotar o Jack Muito, muito rápido Senão ele explode, gente Só tem uma Lobinha agora Tem duas Dois mil anos depois Conseguimos derrotar todos os mutantes Só está faltando esses daqui, hein? Olha só O Jack mutante A Viru mutante A Lobinha mutante E eu mutante É, não imaginava que o mutante Ia ser tão bizarro Assim não, gente É um mutante que ficou muito legal Hum, deixa eu ver Ah, sei lá É, tipo assim Agora que eu estou vendo A Viru tem até um rabinho Olha só E a Lobinha? A Lobinha tem um rabinho? Não Ela só tem a orelha mesmo E o focinho E o Jack parece que vai explodir Toda hora Chega perto dele O que é isso, gente? Vamos derrotar então Esse pessoal aqui Da família Wolf mutante Me ajuda aí, galerinha Bora que bora A gente somos os verdadeiros Olha lá O mais prata O galinha já foi O perninha já foi A outra ali já foi E a Lobinha Partiu dessa pra pior agora Conseguimos derrotar Todos da família Wolf mutante É, Lobinha Mas é demais, né? Tem que entender isso A gente somos supim Conseguimos E galerinha Essa foi a nossa aventura de hoje Se por acaso vocês aí gostaram Já sabem o que fazer Compartilha aí pra mais uma pessoinha Segue a gente aí no Instagram Que é muito importante E gente, dá um tchau aí Para o povo Bye, bye Tchau, tchau Fica com Deus Um grande abraço aí do Mano Lobinho Falou aí E fui Tchau, tchau